E aí rapaziada, nesse vídeo eu vou estar passando a música do Revelação chamada Só Depois E vou tocar, não vou parar muito pra ficar ensinando parte por parte porque ela é simples e eu vou simplificar mais ainda Então eu vou estar tocando e vai ter os acordes antecedendo aí o que eu estarei fazendo Então você vai me acompanhando e tocando comigo até memorizar a música, entendeu? É isso aí, vamos nessa Sol menor, vamos nessa Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos Um só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar Que tava tão perto Que eu feito doco Desde hoje existir Que tá vindo hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã há de chegar Repete Sim, ao menos ao menos no final Por piscar de olho no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar É só repetir o refrão É só repetir o refrão Você pode fazer assim ó Dó menor Que na vida Entendeu? Descer E aproveitar Então é isso aí Só faz de repetir Valeu Abaixo do vídeo Abaixo do vídeo tem outros vídeos aí Você pode clicar Abaixo do vídeo tem meu nome É esse sim Composições Você clica e vai abrir o meu canal Você clica em cima em vídeos E tem todos os vídeos aí Os últimos postados Que tem várias vídeo aulas aí Quiser informação Abaixo do vídeo tem Clique em mostrar mais Tem escrito Tem o meu e-mail E o meu facebook Valeu Abraço a todos aí